olá pessoal bem vindo mais uma dica delphi vamos fazer então hoje uma consulta né com todos os campos em tempo de execução de uma tabela tá bom como é que vão fazer isso vamos embora eu vou pegar aqui em tabela salário aqui um banquinho só arrastar para cá eu não vou fazer o tradicional aqui as ligações né para não perder muito tempo aqui então quer propriedade já vou colocar true para logo logo aqui na estanda primeiro deixa eu fazer o seguinte primeiro vou pegar aqui na data axis data source desculpe e no data conto eu vou pegar um db grid então aqui no data source eu vou setar nosso dataset com salário table e setarmos o data source com o db grid já estamos aqui então a nossa base de dados mais pra cá aqui e agora então o que eu quero fazer além disso eu quero pegar então vamos logo pegar aqui na palheta um pouquinho mais aqui na standard eu vou pegar um como edit ok e vou pegar também aqui um combo box na verdade a gente vai depois com o box primeiro aqui pronto eu só dá um tab ordem aqui para não precisar tirar de novo já para baixo aqui pronto muito bem então agora pessoal o que é que eu vou fazer eu vou clicar no formulário e aqui nos eventos form activate eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma variável e né uma variável e que vai ser do tipo inteiro tá bom feito isso eu vou criar um loop for só tirar isso aqui que eu não quero isso aqui for o que eu vou fazer que vai ser do zero até o salariotable.com eu quero contar então vai ser conte só que antes aqui eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que o que eu quero contar eu vou contar os fios tá então fazer o seguinte agora sim agora vou usar o conte o que eu vou fazer ele vai ser até o menos um porque eu vou pegar todos e aqui eu vou dar então um do embaixo aqui eu vou colocar mais aqui assim eu vou pegar o nosso combo box né ponto itens e vamos adicionar o que pessoal o que nós vamos adicionar 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 o salário vamos adicionar o vou criar um which salário table do begin, porque eu vou ter mais uma instrução. Então, o que eu vou fazer dentro do begin? Eu vou primeiro fechar a nossa query, eu vou dar um SQL.clear e vamos adicionar um comando nela. Qual vai ser o comando? Eu vou selecionar todos from salário, o R, aqui que entra agora, pessoal. O que é o R? Seria o campo. Então, o que é que não deve estar? O campo, o nosso campo está no combo box.txt. Ok? Tá bom, pessoal? Entenderam? Ela está entendendo, adiame cada coisa. O que eu quero? Aqui seria, na realidade, um campo aqui. Não F10. Seria um campo, mas eu quero pegar o combo box, ok? Deixa eu tirar. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Feito isso, eu vou dar um like. Estão entendendo? Aqui seria o campo da tabela, mas eu estou usando o combo box, porque eu estou pegando os campos lá no combo box. E o like, então, o que seria? Uma instrução aqui para nós pegarmos da onde? Do edit 1.txt a parte do campo, né? Ou aquele que nós desejamos apresentar. Tá bom? Se alingue aqui, não. Para aí. Pronto. Fechamos aqui e damos um Open. Open. Tá bom? O que é que eu fiz aqui? Eu vou selecionar todos os campos da tabela salário, aonde o campo, quem vai amendar vai ser o combo box, em termos de execução, e dou um like no edit 1 para ver que informação que eu vou pegar, que vai estar contida aqui no nosso... Deixa eu só botar um mais aqui. Faltou um mais. No nosso... E aqui tá errado isso aqui. Pronto. Agora sim. No nosso edit 1. Vamos compilar... Tá aqui a nossa... Nossa... Tabela, né? Apresentada no DBGrid. E aqui nós vamos escolher... Vamos pegar, então, pelo... Deixa eu ver aqui... Messal, que é o mês aqui. Tá bom? Vou botar um A aqui. Veja que ele já tá puxando lá. Ó, já pegou o abril. Correto? Se eu botar aí... Maio. Ó, já pegou março e maio. Se eu botar um I aqui, ele vai pegar maio. Tá bom, pessoal? Então, eu tô apresentando aqui os campos. Se eu quiser agora, pelo... Vamos pegar aqui... Pelo brussal aqui, ó. Esse brussal aqui. Pelo brussal. E vamos escrever aqui... 7. 7. Veja que ele tá filtrando. Pegamos o 1. Veja. Ele já filtrou aqui. Se você quer pegar pelo mês 10 também. Ali pelo Licksal ali, ó. Aqui, ó. Licksal. Deixa eu dar um 10 aqui. Licksal. Já troquei aqui, então. Ó, Licksal. Vamos pegar aqui... 6, 6, 6. Não tem nenhum. Vou pegar um 3. Ó. Pronto. Já apareceu. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. O que a gente fez aqui? A gente fez uma consulta... Né? Uma consulta ampla, dá pra se dizer assim... No lugar do campo... Aqui do campo... Eu utilizei o combo box... O combo box, né? Que eu pego o texto dele aqui... E... E a parte... Ou seja, o dado que eu quis apresentar... Eu peguei no Edit 1. No evento on-change dele aqui. Tá bom? É uma dica simples. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.